Se estou aqui em Sankseye Awakening, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o easter egg Falar também sobre o novo pacote que está dando gemas gratuitas aqui no nosso banner do Sagsapuri E também falar sobre o novo Cosmo Lendário, será que ele vai ser interessante no meta atual? Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nank Sankseye Awakening Então bora conferir todas essas novidades Então falando aqui um pouquinho sobre o nosso pacote né, de... Se o negócio aqui ele abrir pra gente Então pra quem já acessa aí o aplicativo da GT né, então só passando aqui mesmo pra quem não acessa Começa a acessar ou baixar aí no seu celular também, ou no seu emulador de celular Porque você criando aqui a sua conta né, com a mesma login e senha lá do seu... Da sua conta né, do seu servidor, enfim Você vai ter aí um novo pacote Grax Então temos um pacote de estamina barra vigor né, que a gente tem aqui E a gente vai ganhar mais uma gema de graça e 50 flores de graça Tá desde quarta-feira, mas eu vi isso somente quinta-feira e deu pra gravar o vídeo hoje, sexta-feira Pra quem não está acessando aí o aplicativo, comece a acessar Pra quem ainda não tem o aplicativo, baixe ele aí São recompensas de graça que você tem, inclusive tem semana que as recompensas são até mais interessantes No aplicativo, com o que você consegue colocar pelos pontos aqui Do que lá no próprio game né galera Então é isso, só o lembrete aí que até terça-feira, acredito eu que vai ter ainda Pacote, lembrando que ele também é limitado né, tem essa quantidade aqui no estoque Mas eu acredito que deva funcionar aí até terça-feira Se não, você sabe que você é limitado, acessa todo dia e vê se você vai ter sua gema de graça Fechou? Então vamos falar agora do easter egg né Então o hippie, né, o kaiser Mas se você ainda não conhece aí o kaiser de leão O personagem que tem grande chance de ser o próximo curandeiro aí no game Vou deixar esse vídeo aí nos cards Hippie né, é fake né, essa imagem aqui Mas deu a oportunidade de eu apresentar o kaiser pra vocês Que era a imagem, como vocês podem ver aqui, do easter egg Então ontem eu postei um novo easter egg que veio em vídeo Então é bem mais interessante aqui o easter egg Tá certo, e nesse easter egg Eu não sei o que que ele fala Lembrando que tem a imagem oficial E sim, várias teorias, várias teorias Sobre qual que será esse personagem aqui Eu vou mostrar pra vocês quais que estão sendo mais cogitados Eu acredito que deve ser um personagem que ainda Tem três personagens que a galera tá bem hypada Três não, quatro personagens que estão bem hypados Começando pelo posicionamento do dedo Que eles falam que é um posicionamento de dedo De um personagem de escorpião E aí a gente lembra de quem? Do Ekalert O último escorpião que tá faltando aí no game Eu acho que não vai ser ele Até mesmo a imagem aqui, ó Tem alguma coisa aqui que é como se fosse uma asa Embora tem essa paradinha aqui Que pode ser um cabelo ou pode ser o elmo Né, do escorpião Que ele tem aqui, né Como vocês podem ver Tem essa partezinha aqui do elmo Que pode ser também do Ekalert O que me chama a atenção é só isso aqui Será que é o cabelo dele? Pode ser também o elmo dele? Essa finca aqui? Lembra um pouquinho, né Lembrando que esse aqui é uma fanart O Ekalert não é desse jeito O Ekalert no mangá ele é desse jeito, né Aqui é uma imagem de fanart que deixa o personagem mais bonitão e tal Nem abre essa imagem aqui Mas enfim, tá Então ele pode ter também adaptações Eles não vão pegar 100% do mangá Porque até mesmo o mangá é bem simplesão Os traços dos personagens Então dos Neck Dimensions sempre ficam mais OP Quando está aí no game E a gente fica curioso em saber como eles vão tratar a invisibilidade dele também, né Já que era a técnica exclusiva do Ekalert Que eles desperdiçaram no milho divino Então vamos ver como é que vai ser aí Dois escorpiões invisíveis O próximo que eles acreditam que seja aqui É a partida de coruja, né A mãe do tema Lembra um pouquinho? Não sei Tem a silhueta aqui, a cintura que é mais fininha, né Normalmente os personagens aí todos são mais fininhos, né Mas enfim Mas lembra aí um pouquinho do corpo feminino Mas aqui também tem uma asinha também Que pode ser dela Lembrando que a parte da de coruja Ela só tem versão mangá Ela não tem versão anime, né Então ela ficaria um pouquinho diferente Porque, né O mangá é um pouquinho mais estranhão Então seria isso, tá A parte da de coruja Eu não li o mangá Então não sei o que esperar muito dela O próximo que a galera está também recomendando aqui É o Toma O Toma que é um personagem que eu estou bem hypado Que ele entra no jogo Mais pelas paletas de cores dele Também Esse aqui então é uma imagem mais comum do Toma Eu não sei se seria ele também Aqui tem uma espécie de asas Mas a asa do Toma Ela é mais asinha mesmo Então não me parece que possa ser o Toma Ele não tem cabelão Ele tem esse cabelão aqui, tá vendo Mas não é tipo trançado Igual é o do Ecarlet, né Que deixa aí bastante a galera Tipo assim Traçado não Ele tem um elmo Traçado, né Pode ser algum outro personagem também Que a gente desconhece Mas aparentemente aqui também tem uma asa Essa aqui Deve ser uma asa Que pode ser a do Toma Tá certo O outro que a galera acha Que é o Cagarro Padrãozinho Sempre acha que é o Cagarro Um dos espectros mais O espectro, né Mais hypado aí Do Lost Canvas Eu não tenho expectativa Que seja ele também Aqui não tem cara Que seja uma asa Aqui em cima A asa vai estar aberta Para a lateral Também, tá Então Provavelmente a asa Aqui que vai para a mão do Kiki Não estará aparecendo E parece que é uma asa pequena, né Se a gente avaliar aqui Parece que é uma asa Pequena também Que não é o caso do Do nosso amigo aqui Cagarro O outro que Tá aparecendo Mas eu acho que não Tem muitas chances Por ele ser do signo De câncer É o Money Gold Ó o Money Gold É o MDM A galera conseguiu pegar Esse traço aqui, ó Que ficou bem parecido Obviamente aqui o MDM Ele tá de frente Aqui na Imagem, né Da Do easter egg Ele provavelmente deve estar de lado Então Vai ter Menos Pode ficar aparecendo Menor Porque ele vai estar assim E não assim, né Vocês nem estão vendo minha mão aqui Mas Enfim Eu acho que vocês entenderam Então Seria isso Ele tem essas Pintas aqui também Que pode ser Uns ganchos, né Que pode ser um pouquinho Das suas Asas aqui E lembrando que Essa aqui é a arte Conceitual do MDM Não quer dizer que a versão Final Vai ser igual Mas pode ser muito parecido Lembrando que Eu já postei um vídeo Das artes conceituais Aqui, né De como eram Os 12 golds divinos Somente o Doku divino Que teve grandes alterações Que lá na arte conceitual O Doku divino Tinha asas E Ele não tem asas No game, né Mas todos os outros Estão bem parecidos Com a arte conceitual Então pode acontecer De ser o MDM divino Pode, mas Pô Seguir A sequência do Money Gold Eu acho que Eu acho que Não é uma estratégia Tão legal Você colocar dois signos Aí Repetido E esses seriam Os maiores spoilers Que nós temos Hoje De Quer dizer As maiores especulações Mas pode ser Algum outro personagem Inclusive A gente sempre tem que pensar Que pode ser algum Inédito aí Do game Como o original Igual é a Persephone Também Tá certo E outro detalhe Que é um S E não um SS Tá galera Vai ser um S E agora Nós vamos falar Do último assunto Que é o Cosmo Lendário novo Eu tentei abrir Meu servidor chinês Ele não está abrindo Então Não cheguei aí Nele para traduzir Mas tem essa imagem aqui Então vou comentar Sobre esse Cosmo O que eu acho Que ele poderá ser Interessante Hoje no meta Mas antes Pô Não esqueça Deixar aquela moral Com like Inscrição Não é inscrição Assim Like é assim E se possível Compartilhar aí Nos seus grupos Tá Se você é novo Aqui no canal Pô Ativa o sininho Não deixe Deixar aquela moral Para o Nen São dois vídeos Diários Tá Então bora lá Aqui o Cosmo Se chama Maçã Dourada É o carinha Do super vilão Do Boku no Hero Como vocês podem ver Aquele que encosta Nas pessoas E elas viram pó Quem vê Boku no Hero Sabe né Quem é esse personagem aqui Então vamos lá Efeito especial Ele vai dar PV Pelo que parece aqui Valor da vida Então deve ser ponto de vida O efeito vai ser O dano recebido É reduzido em 5% E ao final De cada grande rodada O valor é aumentado Em 10% Até o máximo De 10% E ficou aqui Um 35% Não sei Por que Eu acho que deve ser O limite de 35% Se for um limite De 35% É um Cosmo Super interessante Para os personagens Tantes né Porque Tipo assim Ah o Shun MM É um personagem legal Para se ter Porque ele começa A dar sua proteção No início Mas depois A partir da rodada 4 Se não me engano Começa a aumentar o dano Na rodada 5 Ou S6 Esqueci Isso daqui Vai ajudar demais A tancar Então para Compis retranca Eu acho que isso é muito bom Compis retranca Que já tem a proteção No início Um Shun MM Uma PCF Um Aldebaran divino Reduz o dano Somente nas duas primeiras rodadas Então Na rodada 3 O Aldebaran Pare de aplicar O efeito passivo dele De redução de dano E você já vai ter O bônus Muito alto Aqui Desse Desse Cosmo Outro detalhe também Que hoje O meta É Fuxia Mas o Fuxia Não funciona Entre outros personagens Porque o Fuxia É interessante Em personagens Lento Talvez chorando Na velocidade Já com Não tanto speed Mas O personagem Com speed S A galera Não gosta De utilizar Fuxia E esse aí É um ponto positivo Para esse tipo De build Uma Sasha Uma Artemis Que você quer Mais tanker Por exemplo Com menos speed Porque ele vai dar PV aqui também Então Seria Ótimas opções Para esses tipos De build Fechou Se for isso mesmo Redução de 35% Né Pelo que parece É Vai ser da hora Agora se for somente 10% Eu acho que é meio tosco Então vamos ver Como Quando lançar A versão dele PTBR Ou conseguir ver Uma outra tradução dele Se será isso mesmo Mas é um novo Cosmo lendário Para personagens tanker Que está chegando aí Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero muito Que vocês tenham curtido O vídeo de hoje E para mais vídeos Bota algum Ticado nos cartas Hoje a noite Deve sair O vídeo de sumos Até pegar A win Do nosso Sexapuri Valeu E fui So Transcrição e Legendas Pedro Negri